E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis, falou! Eu tenho tudo seu final, quando eu tomo de controle, a história com a sorte, ela passa o meu nome, infelizmente, falo pra frente, vai aí na joia, porque não foi fogo que tava no pé das correntes. Só que a joia não vai matar a sua fome, a joia pra mim é que na frente me propõe, vai ser um sonho inteligente, tá procurando joia, olha lá e manda na sua fome! Seлы, semalte, sejam de novo, sejam de novo! Me perguntei, com nada minha raiz é de um sonho, ele indicado na minha frente vai citar um som. É nóis, quando você vai cair do som, isso vocês vejam, vocês tudo se revятель no som. Toma no meu 80 e tanto tempoaca, só de um большardo, carrega não me achança, repitoulla desный. Eu também sou Vizouro, e eu sou Vizouro, por favor, ataca! Rota! Ele é o Vizouro, roda a porta! Será que roda a porta nessa porta em porta? É o Vizouro, sabe que vai virar uma rata! Vizouro vira o cheque, eu digo que nem passa na porta! Vai ser uma tônica! Eu sou uma rata, só que não é uma poupa tônica! Ele é o Vizouro, foda-se de frio, reforça foi linchada! O seu ataque serviu! O ataque serviu! O ataque do elegeno não está encaixando o jiba! O que está acontecendo? É claro que ele é moleque! Eu sou uma atômica porque eu tenho química com ref! Ele é o Vizouro, foda-se de frio, 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 foda-se de frio! Foda-se de frio, 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 foda-se de E a Jove é a ganhar, mas é GG, o disco que somente me ajudará em 506, você não me entendeu o meu arremate, saber lutar quanto já tem pela raiz, e que eu te deixei de mate. E a Jove é a ganhar, mas é GG, o disco que somente me ajudará em 506, você não me entendeu o meu arremate, saber lutar quanto já tem pela raiz, e que eu te deixei de mate. Na hora de uma vez que até mais acréscimo, um chupro em cima aqui que faz um risco acontece, na afinal pode ver a série fortuna, o Jesus tem que até o jogue e esse de um final um será solta! Não se pague, 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 3, 2, 1, e pague! Agora que mais um grave, que mais foi invisível, e a irmã das periões eu falo, eles são abíveis! E eu sou minha, tudo assim fazia, eu estou te vendo ainda, deixa eu ver esse tempo, eu não sei se existe, não é nada. Esse cara é bacana, achar que vai ser de minha energia, emana de quem se chama. Fala em Kraut, isso foi sério, Kraut de academia, eu vou no quarto dos filhos e é tudo. Raul! 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 Demorou, ele! Demorou. Uma de três, dois, um, e vai. Ai meu mano, você não é o teste, você não sabe o microfone, você não acelera a fadula do meu nome, Pai o homem do Chelsea, Adriano, eu gostei se o seu fadulo está, e se eu deixar a via, você gostar. Então eu não vou falar mais do Chelsea, só que é esse aqui, não é, eu vou falar, gostou por isso, Por isso que agora eu te diria e eu não erro, o crowd mod tem esta guerra, esta aqui eu mato e eu me enliquei Pega isso, mas calma, vocês também não vão perder, podem ser, onde vão me acompanhar, mas foi que eles me enliquei A menina vai atacar, não se morrer, 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 não se morrer Só morrer, vai ligar, só morrer, vai ser, porque eles vão estar deslizando R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Ele quer dizer que sim, como é o original? Olha que difícil. Agora, né, a gente, a gente vê que é romântica essa coisa aqui. Achei para ele e depois eu quero que não me desculpe. Achei para ele cantar ele cantando. Achei para ele cantando toda essa coisa aqui, vamos ficar com salvejando, amando. Achei para o duailleurs de cima, não, mas é que a gente quer ver o é que só é isso. O descanso que o descanso é o descanso é o descanso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?